Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, servidores públicos municipais, sindicato, imprensa, todos muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar aqui a todos os organizadores da Festa do Milho de Vinhedo, toda a comunidade do Jardimíria, pela realização, por mais de uma festa familiar, tranquila, participei, como todos os anos participo, e quero deixar os cumprimentos aos membros da comunidade pela realização com sucesso, mais uma vez. Senhor presidente, eu teria aqui alguns outros assuntos mais específicos, mais pontuais, mas eu prefiro deixar para outra sessão, outro momento, e falar um pouco aqui do momento que a gente está vivendo. Já falei outras vezes, no país e na nossa cidade. O que a gente vive aqui, senhor presidente, nas nossas vidas, é consequência direta do que acontece no país, do que acontece na economia em nível nacional. Vereador, só um minuto. Só um minuto. Pessoal, por favor. Justamente, eu peço, por favor, para vocês, para deixar o vereador pronunciar, por gentileza. Senhor presidente, Vinhedo, como qualquer outro município, não é uma ilha. Ele sofre diretamente as consequências de tudo que é feito em nível federal, assim como nós sofremos em nossas vidas. Nós sabemos disso. Uma das questões que afeta demais todos os municípios, nós sabemos que é o que nós já falamos, que é a respeito do chamado pacto federativo. Ou seja, a forma como são divididos todos os impostos arrecadados no país. Hoje, a gente tem uma divisão absurda, extremamente desigual, onde os municípios arcam com os serviços, com quase a totalidade dos serviços prestados à população, e, por outro lado, tem a menor fatia. O percentual de cada R$ 100 arrecadado de imposto, a gente sabe que o que vem para o município, o que fica no município, é uma parte muito pequena. Isso, no decorrer dos anos, essa diferença vem aumentando. Cada vez mais a fatia vai para a União, a menor vem para os municípios. E, por outro lado, os serviços prestados cada vez mais estão vindo para o município. Educação é um caso, que até algum tempo atrás era obrigação do Estado, era custeado pelo Estado. Com a municipalização, veio o recurso, mas em uma escala muito menor. O município gasta hoje, percentualmente, com a educação, por exemplo, muito mais do que se gastava anteriormente. Com a saúde, é a mesma coisa. O município gasta hoje muito mais, porque a União não faz o que é a sua obrigação, o Estado não faz o que é a sua obrigação. Por isso que a gente vê, de forma geral, nos municípios, uma grande dificuldade hoje de gerir, sobretudo, as áreas de educação e saúde, que são áreas de demanda elevada e que afetam diretamente a vida da população. A gente sabe que, em momentos de ajuste, em momentos de aperto, a gente tem que preservar, primeiro, o básico. Já falei isso e volto a falar. Saúde, educação, segurança pública. Não que as outras áreas não sejam igualmente importantes. São, é claro que são. Não pode se deixar a cultura de lado, o esporte de lado. Enfim, todas as áreas têm a sua importância. Mas saúde, educação e segurança pública são áreas básicas, fundamentais, que a gente deve preservar sempre. A gente sabe que a economia da cidade de Vinhedo, de quase todos os municípios, com raras exceções, a gente tem, talvez, aqui ao lado da cidade de Louveira, da cidade de Paulina, tem alguns municípios que têm uma arrecadação per capita muito boa, privilegiada, muito acima da média. E que vem crescendo. Tentar retomar na linha do que, de raciocínio do que vim aqui falando. Só gostaria de dizer que eu entendo perfeitamente a revolta e a indignação de todos que estão aqui, daqueles que têm ações que interferem diretamente em suas vidas, em seus trabalhos. E é perfeitamente legítimo ouvir, falar, se manifestar, falar o que pensam. E deixar claro também que, como vereador, nós temos papéis diferentes do poder executivo. O executivo tem determinadas funções, o legislativo tem outras. Nós podemos sugerir, cobrar, pedir, reclamar, fazer indicações, fazer requerimentos, mas nós não temos o poder de executar. As decisões administrativas, elas são de direito por lei do prefeito. Mesmo querendo, nós não temos como interferir nessas decisões. Volto a dizer, pedir, sugerir, reclamar, nós podemos. Ir lá e fazer e mudar, não. Exceto em questões legais. Quando vem projetos de leis, que a gente pode votar, em alguns casos fazer emendas, apresentar projetos. Nós não temos esse poder mesmo querendo, em muitos casos. Eu gostaria de dizer que hoje poderia ser muito fácil e muito cômodo ter uma dor de barriga, ficar em casa. Todos nós sabíamos que hoje teríamos uma sessão pesada, difícil, de casa cheia, com assuntos polêmicos para ser debatidos, para ser falados. Ou poderia até dispensar a fala, como pode ser opção de um ou de outro, que eu também respeito. Ninguém é obrigado a vir aqui se posicionar, vir aqui a falar. Mas eu acho que, como vereador, como homem público, eu não posso fugir de falar o que penso. Alguns gostam, outros não, uns criticam, outros vaiam. Mas, enfim, faz parte. O que eu não vou nunca é me esconder. Voltando para a linha do que estava falando. É fato, nós sabemos o momento que todos estamos vivendo, na cidade, no Estado, no país, das grandes dificuldades que estamos vivendo. E eu penso que todo o governo, necessariamente, vai ter que fazer ajustes e adequações, com raras exceções de municípios que estão em situação muito privilegiada financeiramente. Mas a grande maioria vai ter que fazer adequações. E, se não fizer, o município quebra. Nós vimos, já no ano passado, vários municípios parcelando salários de servidores, outros não conseguindo pagar o 13º, tendo que parcelar o 13º de servidores. E nós não queremos isso na nossa cidade de forma alguma. E por isso que já há tempos vimos cobrando do Executivo medidas de austeridade. Mas medidas de austeridade, elas têm que ser tomadas começando da própria casa. E, desde lá de trás, o governo tomou algumas medidas de austeridade, nos últimos dois anos, de 2015 para cá, tomou algumas medidas. Nós sabemos isso. Mas sabemos que não foram e não são suficientes. Que tem que ser feito ajustes nos gastos. Porque, por exemplo, se a folha de pagamento estourar o limite, o limite prudencial já atingiu. O limite máximo de 54% também está no limiar. medidas obrigatoriamente, por lei, querendo ou não, têm que ser tomadas. A lei obriga a isso. O que sempre dissermos ao prefeito? Primeiro, enxuga, no máximo possível, a máquina. Questão, por exemplo, dos servidores concursados. Todos nós sabemos que todos concursados e dos nomeados, dos cargos em confiança. Todos os municípios, eles têm e são necessários. A União tem, o Estado, os municípios também. Todo prefeito tem que ter um staff para poder trabalhar, de pessoas de confiança. Só que isso tem que ser restrito ao mínimo necessário para governar. Vinhedo já chegou a ter mais de 300 cargos de confiança. Todos sabem disso. É fato. Hoje, tem, segundo dados fornecidos pelo governo, 64 cargos entre diretores e chefes, chefes de gabinete, e mais os secretários. Somar os secretários é para aproximadamente 80, segundo dados passados. É muito menos do que já foi. Mas, para o momento que a gente vive, é preciso cortar na pele, é preciso enxugar, é preciso reduzir. Então, dentre as ações que o governo anunciou, redução, por exemplo, de um terço dos cargos que tem de diretores, independente de quem será, esse ou aquele, é possível que, no meio desses, pessoas que trabalham seriamente, pessoas dedicadas, vão acabar perdendo também o emprego. Mas, é um momento que é necessário. O governo precisa cortar na própria pele. A redução de secretarias que vimos pedindo há tempo aqui, vereadores, tanto de oposição, de situação, uma adequação para o momento, foi anunciada. É positivo. O prefeito, gostaríamos que fosse para já. O nosso pedido, a nossa reação, foi que fosse para já. O prefeito alegou os motivos dele, que tem que fazer as adequações, que vai reduzir, no primeiro momento, um terço dos diretores, e que tem que fazer as adequações e a transição para não afetar diretamente os serviços prestados. É o que ele alega. Se daria para a noite, para o dia, cortar sem afetar as áreas, eu não sei. Eu acho que, de fato, tudo tem que ser feito com estudo e com cautela, mesmo nas reduções. Nas alterações feitas na área da saúde, pessoalmente, concordar, não concordo. Não concordo. E qual vereador aqui concorda com, mesmo que seja somente no período da noite, mas com o fechamento do PA da capela? Isso é bom para a população? Não. Claro que não. Isso é muito claro. Ninguém quer que feche nada. Agora, a gente quer que o governo faça o que for necessário para que, por exemplo, não tenha que parcelar ou deixar de pagar salário de servidores. Tome as medidas necessárias para não chegar nesse ponto. Para não deixar a população desassistida, sobretudo numa questão tão séria como a área da saúde. Se a Santa Casa vai suportar o atendimento, sobretudo no período da noite, foi uma das coisas que nós indagamos e muito. Nos garantiu que iriam ser feitas todas as adequações, tanto físicas no prédio, como contratações necessárias, para que pudesse dar o atendimento. Foi o que ele disse. Cabe a nós acompanhar de perto para que seja mantida a boa qualidade de atendimento que tem no UPA. Que a gente cansou de ver pessoas, inclusive vereadores, criticando muito o UPA, o atendimento do UPA, profissionais do UPA, falando que a saúde de Vinhedo estava um caos. Não estava e não está. E a gente tem que ficar a tempo que não venha a ficar e não está um caos em função do trabalho desenvolvido pelos servidores. Eu já usei o UPA várias vezes, pessoalmente, já levei meus filhos, sempre foi muito bem atendido. Muito bem atendido no UPA. Embora eu volte a falar. A gente vê alguns falando que estava o caos. Cansando de fazer acusação aos servidores de mau atendimento. Eu acho que se houve ou se há, são pontuais. São exceções, não são a regra. O UPA tem, e desde que eu utilizei e utilizo o serviço, um ótimo atendimento, comparativamente. E a gente, isso é fato. É fato. E a gente espera que com essas mudanças isso não mude. Isso não mude. Os servidores têm direitos garantidos por lei. Servidor público, ele não pode simplesmente agora pegar e não vamos parar, vamos demitir ou vamos desviar de função. Isso não pode, é um direito garantido. E está o sindicato para fazer com que as garantias legais sejam cumpridas. O fundamental é que a qualidade de saúde do município não seja alterada. Que os funcionários tenham seus direitos, os funcionários públicos, seus direitos respeitados. Cabe a nós acompanhar, ficar em cima, para que isso ocorra. Aí entra, o vereador não pode obrigar o prefeito a fazer isso ou aquilo? Não pode. Os poderes são independentes. Querendo ou não, a gente não tem como obrigar ele a fazer isso ou aquilo. Nós podemos acompanhar, fiscalizar e exigir que a qualidade dos serviços públicos, volto a falar, prestados pelas unidades de pronto-atendimento, seja no UPA, seja na Capela, sejam mantidas. Isso estarei, e espero que os demais vereadores também, atentos. Porque é muito fácil, quando é conveniente, vir e falar, criticar, falar mal de servidor público, falar mal do atendimento de parte dos servidores públicos. Isso é muito fácil. Depois, quando é conveniente, daí vem endeusar, para receber aplausos. O papel do servidor público é fundamental para uma boa qualidade de serviço público. Tem um ou outro ruim? Exceção tem em todos os lugares. E aí precisa ser pontualmente, esses que não cumprem com as obrigações, serem punidos. Não de forma integral. E a gente já reclamou aqui de ações do governo, que para reduzir problemas, por exemplo, de excesso de faltas, de atestados, tomar medida que acaba punindo todos, e não pontualmente aqueles que abusam. E mesmo, coisa agora, vou falar, a grande maioria dos servidores prestam ótimos serviços, pelo menos os que eu conheço, nessa casa, no município, na área da saúde, na área da educação. Então, a gente não pode nunca generalizar e ficar, como alguns fazem, fazendo críticas gerais contra os servidores públicos. Senhores, como eu disse, eu estou aqui para falar o que eu penso, agradando ou não, só não vou fugir de aqui, devia aqui me manifestar. E, a respeito dessas mudanças, estaremos muito atentos e cobrando o Executivo informações e ações. E cabe, acho que a todos, inclusive o sindicato, não deixar que os direitos dos servidores sejam desrespeitados. Sr. Presidente, por hoje é só. Muito boa noite. Obrigado. Obrigado.